Certa vez uma caneta foi passeada no sertão Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repressão Disse a caneta pra enxada não vem perto de mim não Você tá suja de terra, de terra suja do chão Sabe com quem tá falando, veja a sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta adorada que escrevou nos cabelhão Eu escrevo pros governo, a lei da constituição Escrevo em uma pedra e linha, pros ricasso e pros varãs Só andou na mão dos mestres e dos homens de posição A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer e vestir ao seu patrão Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão Se não fosse meu sustento, ninguém tinha extrusão Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração A tua arte a nobreza não passar nem pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama educação